Fala galera do canal, Juliana Abelha do Apera Cordeiro, juntamente com a minha esposa Galera, hoje vamos estar compartilhando com vocês mais uma revisão de uma rainha italiana F0 A gente vai estar aqui olhando como que está a postura, já tem mais ou menos aí uns 42 dias Que foi introduzido ela na africana, e a gente está olhando aqui como que está o processo de andamento e desenvolvimento dela Beleza galera? Então bora lá, essa aqui é a número 1, tá galera? É a número 1, vocês vão ver algumas abelhas mais vindo aqui, porque a gente fez uma outra revisão no colmeio do lado ali A africanizada, pura, e aí vocês vão ver talvez as abelhas vindo aqui Bati só uma fumacinha lá embaixo, cara, vocês já viram o comportamento das abelhas As abelhas, eu joguei as abelhas da tampa, elas nem voaram galera, entendeu? Olha aí, que coisa linda As abelhas nem saem de dentro da comé galera, e eu bati uma fumacinha agora, ó As abelhas parece que eu nem estou aqui Entendeu? Eu quero ver esse quadro do canto, né? A gente inseriu ele Eu acho que era uma folha de cera Se eu não estou enganado, ó Elas estocaram o mel Um pouquinho de mel Né? Puxaram aqui também Então galera, eu vou estar colocando um vídeo sobre essa alimentação também, tá? Aqui hoje eu só estou mostrando como que está o desenvolvimento dessa rainha Eu acredito que eu poderia estar sem o macacão aqui, né amor? Eu não vou tirar o macacão galera, porque eu abri uma caixa de uma rainha De uma genética italiana ali, mas ó As abelhas não a voam, tá? Ó As abelhas não a voam Ó Olha a postura Eu vou falar com vocês galera Amor, tenta filmar aqui Tem ovo até aqui galera Olha aqui o ovela aqui, ó Olha aqui amor, aqui assim ó Nos últimos aqui, né? Na lateral Vocês vão ver que tem filhote Né? Filhote não, ovo Olha as abelhas como que está Como que está tranquila galera E olha o tamanho dessas abelhas Coisa linda, eu estou apaixonado, tá galera? Muito bacana Muito bacana mesmo Olha aqui esse, aqui a rainha Olha que coisa linda ó, amarelona As abelhas muito tranquila Ela também ó, andando tranquilamente Ó Juntamente com a Com as nutrizes e tal Olha aqui, olha que abelha tranquila Olha que abelha tranquila galera Eu vou vir um dia aqui E vou abrir essa cobertura sem macacão Ó, um quadro que tem mais abelha, ó Ó Esse quadro aqui É um quadro que foi introduzido, ó Olha de ovo galera Né? A prole da abelha já mudou Aqui agora A gente acredita que Se tiver pouquinha coisa da De genética da africanizada Né? Um enxame muito tranquilo Né? Muito tranquilo mesmo A gente chegou aqui a Agora, né? Tem três quadros de cria Mas, deixa eu ver se aqui vai ter Aqui ó, até no canto Até na lateral ela botou É... Então galera, aqui a gente tá com Com quatro quadros Com cria Né? Com cria Ó Quatro quadros com cria Ó Tem umas abelhas Da outra colmeia aqui do lado Tá vindo um pouquinho aqui E lembrando galera Que aqui é Essas abelhas aqui galera Tem uma Uma pequenazinha genética ainda De algumas abelhas É... Africana Porque a gente fez a introdução E a prole dela tá começando Vamos trocar agora Mas a gente já vê a mansidão Muito nítida Ó a máscara amor Vem algumas abelhas só Né? Que tá vindo na máscara Tá vindo da outra caixa É, ela tá vindo daquela caixa ali Mota aquela caixa lá A gente fez uma alimentação lá A gente abriu aquela caixa Entendeu? Mas a abelha só tá andando aqui Ó Entendeu? Ó É muita abelha também, né? A gente já vai fazer a... A alimentação Eu vou botar mais outro quadro Galera, ó Vamos botar mais um quadrozinho aqui Folha de cera E com 30 dias Eu quero esse enxame Bombando Quero deixar elas à vontade Eu ia botar esse quadro pra cá Mas eu quero deixar É... Ela mais tranquila Sobre a questão da... A questão da temperatura A gente vai colocar um litro O enxame já tá bem populoso, né galera? Então a gente já vai... Vai colocar um litro Eu acredito galera Que eu vou tá colocando agora aqui Próxima alimentação Vai vir tira de cera Vou tá colocando tira de cera É... Pra... Pra me ver galera É... A gente vai fazer uma medição dos ovéolos Porque... Ela precisa de um ovéolo Maiorzinho Por que que ela botou nesses quadros? Porque eu botei quadro de cera nova Então o véolo já tá maiorzinho Né? Essa abelha italiana Ela vem de Noronha Mas ela consegue É... O abdômen dela consegue É... Fazer a postura no quadro mais novo Né? Um quadro mais velho aqui Mas ele... Né? Era tão velho Não tava muito fechadinho o véolo Então ela botou bem Olha aqui ó Se vocês verem galera ó A abelha já tá trabalhando normal Aqui tranquilo Ó Não tem abelha saindo da comé Ó Aqui eu tenho que colocar minha tela galera É... Eu já comprei E... E não... Eu esqueci de furar ela Aí eu empreciei minha furadeira Até pra um amigo rapidinho E acabei não pegando ela ainda Mas só que eu acredito que Esse final de semana Eu vou furar ela E já... Já vou colocar ela aqui Né? Porque questão de enxame usupador Eu nem pintei essas rainhas ainda galera Eu vou tá pintando Beleza? Então galera Esse foi mais um vídeo Já tá demonstrando aí uma... A genética aqui E eu vou tá tirando um vídeo galera Eu quero fazer um vídeo É... Pra falar da produção de zangão Dessa comé Que eu vou estimular ela Pra produção de zangão E o que que vai acontecer Quando esse zangão Sair pra natureza Isso aí a gente vai tá Falando num próximo vídeo aí Beleza? Então eu quero deixar um abraço aí Do Juliano Abelho do Apeado Cordeiro Juntamente com a minha esposa Cátia Que dá uma força pra gente Aqui no Apeado também Pra tá gravando E ajuda aí Beleza galera? Então um abraço a todos aí Do Juliano Abelho do Apeado Cordeiro Valeu?